Falando de diplomacia, Estevão Vaz é o novo embaixador de Cabo Verde em Itália. A tomada de posse aconteceu esta manhã e foi conferida pelo chefe de diplomacia nacional. Estevão Vaz assume a embaixada em Roma com a missão de estreitar as relações de cooperação entre Cabo Verde e Itália. Diplomata de carreira Estevão Tavares Vaz é o novo embaixador de Cabo Verde junto da Itália. Na tomada de posse que aconteceu esta manhã na praia, Estevão Vaz prometeu estreitar as relações de cooperação entre Cabo Verde e Itália, destacando o papel deste país no desenvolvimento do arquipélago, sobretudo a nível da cooperação descentralizada. Vaz, que vai representar Cabo Verde também em várias organizações internacionais sediadas em Roma, deixou alguns desafios que a nova missão terá pela frente. Sendo este país a terceira maior economia da União Europeia, existe, portanto, espaço para continuarmos a alargar a cooperação descentralizada, tanto no quadro das relações entre municípios como da intervenção de organizações não governamentais. No turismo, a Itália ocupa ainda a sexta posição entre o grupo de países emissores de turistas para Cabo Verde, mas existe o potencial não esgotado, tanto nesse domínio como também na mobilização de mais investimento externo, tarefa para a qual podemos continuar a contar com a ação orientada da nossa importante rede de cúncios honorários nesse país. Na área técnico-científica estão lançadas algumas sementes que podem germinar e produzir, se bem aproveitadas as perspectivas de cooperação criadas com a participação da Itália no quadro da CPLTP, enquanto membro observador associado. Vaz sublinhou outras áreas de cooperação a nível da educação, formação, saúde, energia, água e agricultura, cujas janelas poderão abrir no quadro do Plano Matei, assente em novas paradigmas de desenvolvimento adotado pelo governo italiano. Na mesma linha de intervenção, o ministro dos Negócios Estrangeiros defendeu a continuidade e o reforço das relações entre os dois países. A Itália é um importante ator internacional e também um parceiro tradicional de Cabo Verde, pelo que será do nosso interesse e especialmente do interesse da missão residente em Roma, dar continuidade e reforçar as relações bilaterais e multilaterais, políticas, económicas e em outros domínios que resultam do cruzamento dessas duas condições. Hoje, passado também o período em que a Itália contribuiu com uma importante ajuda pública ao desenvolvimento, a Cabo Verde, nos anos 80 e 90 do século passado, e sem prejuízo da exploração de novas modalidades ou prioridades neste âmbito, trata-se de continuar a incrementar avenidas de parceria que existem e podem aparecer em virtude do diálogo político bilateral regular entre as duas partes, da cooperação económica no turismo e no investimento privado, em várias outras áreas, incluindo a área da segurança cooperativa em matéria penal ou de cooperação técnico-científica, também aqui referidos pelo Sr. Embaixador. Não menos importante será igualmente o diálogo político bilateral que os dois países deverão manter em torno da migração recíproca dos seus nacionais. Isto na busca, segundo Rui Figueiredo, de melhores soluções para os imigrantes e os respectivos governos, contribuindo para uma melhor gestão global do fenómeno migratório. Estevão Vaz desempenhou recentemente funções de cônsul de Cabo Verde em Nice, França.